O que é isso? No último dia 27 de maio entrou aqui no canal Direto da Rua o concurso cultural de edição de vídeo E ontem dia 9 do 6 o link para download com o pacote das filmagens foi desativado como previsto no regulamento Então se vocês querem saber mais sobre o que eu estou falando assistam o vídeo chamado Promoção Xtrax Nos vídeos aqui embaixo do canal Skate do Direto da Rua Vamos ligar para o Gutierrez Pulga e saber o que ele está achando dessa promoção Alô, daí Pulga Certo Beleza, é o Cato meu E aí Cato E aí, tudo certo? Certo mano Aí, você está ao vivo aqui no Direto da Rua mano O que você tem a dizer sobre a promoção de concurso de edição de vídeo? Ô Loco Ô Style mano Ô, tá da hora Promoção Promoção da hora Foi lançado E Tá da hora Já vi uns vídeos aí Galera mostrando a criatividade Certo Gostou dos vídeos que a gente já recebeu? Legal mano Legal Certo E o que você acha assim como uma forma de inspiração para uma nova geração aí Você que tem dedicado quase 20 anos de skate E a geração que está vindo agora editando os vídeos de skate O que você acha que isso tem a contribuir com a cultura? Isso contribui bastante né cara Isso ajuda na evolução do esporte né cara Tipo, no Brasil, o Brasil acho que é um país meio carente assim Tipo, a galera A galera Tá muito acessível hoje em dia ter filmadora né Tipo Pra comprar aqui na loja E bastante Bastante tipo de filmadora E Mas a galera tem que agitar mais né Tipo Especializar E Aprender A Olhar mais vídeos de skate E Isso está crescendo cara Da hora Tipo O Brasil está evoluindo Está Assim caminhando para o lado bom Daqui um tempo mais vai estar legal Vai ter bastante gente fazendo Mais Filmando mais Andando mais né Exatamente Isso vai ser legal cara É isso mesmo Já deve ter bastante gente que baixou né Bastante Espero que a galera aí faça o corre de editar e mandar logo o vídeo Que tem tempo ainda né cara Bastante Tem tempo Pode enviar o vídeo até dia 24 Até dia 24 tem tempo É só a galera se puxar aí E Está valendo uma câmera da hora aí Firmeza Salve aí para a rapaziada É Vamos editar os vídeos aí E mandar Promoção Valeu Tá Valeu Falou Falou Então é isso galera O resultado vocês conferem dia 1 do 7 Aqui no site direto da rua O prazo de envio dos seus vídeos É até dia 24 do 6 E se vocês quiserem conferir a premiere Que será realizada aqui em Florianópolis No dia 30 do 6 Na pista de skate da Trindade Então fiquem ligados E espero que todos tenham participado E boa sorte a todos Valeu Saber Por isso que eles moravam em cavernas Porque eles andavam em bandos Que será realizada aqui no site direto do 7